Eu poderia te enganar Menti, fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Eu poderia te enganar Menti Fingi, fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via Um passarinho veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler um pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chorar de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chorar de amor Lembrando o nosso fim Lembrando o nosso fim Isso é ruim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Um novo amor A dor que você me causou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Olá, meu amor Já passou o dia e a noite vem E estou sozinho, sem ninguém Caio na rotina sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido assim Deixou meu coração batido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô, meu amor Estou na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa O copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido assim Deixou meu coração batido ao meio Alô, meu amor Eu tô te esperando Eu tô te esperando Sentado em uma mesa O copo de cerveja No mesmo lugar Não sei se vou me acostumar Com o seu trovesseiro longe do meu Com o seu corpo distante do céu Não vai ser fácil aceitar Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada copo de cerveja E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E tô gritando o nome dela O bicheta caiu nos poucos Que eu dou sem ela E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração Não sei se vou me acostumar Com o seu trovesseiro longe do meu Com o meu corpo distante do céu Não vai ser fácil aceitar que o nosso amor morreu Não sei se vou me acostumar Com o seu lugar na mesa sempre vazio Tomar aquele nosso uísque sozinho Não sei se vou me acostumar E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E tô gritando o nome dela E a bicheta caiu nos poucos Que eu dou sem ela E a cada copo de cerveja Eu dou um tapa nessa mesa E quase arrumo confusão Me perdoa, garçom O culpado é o coração Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora volta batendo em minha boca E implora de perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Me jogou na rua Me jogou na rua Me tratou feito lixo E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me pedindo pra volta Ganhava Ganhava café na cama Ganhava café na cama Amor três vezes ao dia Me pedindo pra volta Mas achou na cama Mas achou que era pouco E agora me liga toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me pedindo pra volta Me jogou na rua Me tratou feito lixo Me tratou feito lixo E agora me liga toda, toda, toda Tranquila Me pedindo pra volta Me pedindo pra volta Explica aí Me conta outra vez Aquela história do pneu, do carro Que o telefone ficou sem sinal Que aquela sua amiga passou mal Por isso o seu atraso Vai me dando pista Entregando o jogo Vai falando tudo Que eu vejo que sou bobo Eu já conheço o cheiro O jeito de infiel Esse shampoo barato Sabonete de motel Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando o fato Disso todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Já tá rolando foto Do saponete de motel Do saponete de motel Todo mundo viu Acharam seu celular Ligaram aqui em casa Tava no quarto 7 Da suíte Mateu Plaza Não tem explicação Se você me traiu Explica aí Explica aí Se você me traiu E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora E agora me liga Toda toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida Tinha vida Tinha vida de rainha Tinha vida de rainha Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou Por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda toda tranquila Me pedindo pra volta Com vocês César Benotti e Fabiano E aí gente Quando morava comigo Tinha fama de rainha Tama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que era pouco E me trocou Por outro Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta E implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar Sem lugar pra ficar E agora me liga E agora me liga Toda toda tranquila Me pedindo pra volta Tem o que eu vou É de saudade O que eu mais temi Aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex-apaixonado Das suas brigas Eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temi Aconteceu Você beijando alguém Que não sou eu Um dia a gente iria Se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele vou ter que me apresentar Prazer eu sou um ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho pedido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou um ex-apaixonado Prazer eu sou um ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte ao casal Eu sou só um fantasma do passado Obrigado A cada dia que se passa A existente A existente O rosto tão bonito Se perdeu A indiferença Que pena que esse amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos E segredos E segredos Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Se o destino está atrasado Pra viver com os lados Vai com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu O destino está atrasado Pra viver com os lados Vá com Deus 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 Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu erro Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vai com Deus Valeu gente! Foi de mim Nunca mais Vou ser linda Como vai? Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o céu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Te escrevi Você sim, você nunca me retornou Onde estás? Pensa em mim ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o céu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Ou outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu A minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes Tentei apagar Tudo nada tem Esse sorriso Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo E se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua Metade dessa dor é minha Outra parcela é sua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Suas mensagens no meu celular Um milhão de vezes Tentei apagar E do nada tem um sorriso pouco Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Até parece que o DJ quer machucar Foi uma briga à toa Um motivo pouco Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo E se eu ligar Você não vai atender O passarinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua Metade dessa dor é minha Outra parcela é sua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Eu tô sabendo Sei que tá chorando Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Suas mensagens No meu celular Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Bate o sol, meu coração Fico por aí sofrendo Tipo teco e no teco bebendo Essa dor não passa Essa paixão não sara Só me lembrar de você outra vez Lá vou eu encher a cara Ai, 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 ai Tá doendo demais A sua volta Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade me mata Ai, 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 ai Tá doendo demais Te esquecer não consigo O tempo não passa Essa vida já não tem graça Sem você aqui comigo Não sei mais o que faço Com essa situação Você saiu da minha vida Você saiu da minha vida Bagunçou meu coração Fico por aí Fico por aí sofrendo Sua falta Se você não voltar Se você não voltar Não sei se vou aguentar Essa saudade Me mata Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar Não sei se vou aguentar Só te liguei Porque sou alto Porque sou alto Bem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa-se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei São três horas da manhã Solidão me machucando Não consigo mais dormir Coração tá te chamando A cidade está de certa E o vento me diz seu nome Perdoa-se eu te acordei Mas por favor não desliga Esse telefone Eu queria ouvir A sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu O seu coração Amor eu contigo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Só te liguei Só te liguei Porque sou louco por você Vem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa-se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Eu queria ouvir a sua voz Ter um momento de ilusão Eu queria ouvir você dizer Que ainda é meu O seu coração Agora eu continuo mesmo Apaixonado por você Querendo te querer Querendo te querer Só te liguei Porque sou louco por você Nem que eu tentei Mas não consigo te esquecer Estou morrendo de saudade Perdoa-se eu ainda te chamo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Tudo acabou, eu sei Mas só telefonei Porque eu ainda te amo Uhul Obrigado Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a falha e me alucina Me fez o sou Esse A Superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem O meu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Eu quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu pego a falha e me alucina E se atira em mim Me enfeitiçou esse A Superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Vem Por eu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Tira minha cabeça Eu pego a falha e me alucina Me enfeitiçou esse A Superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito De ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Por eu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer Esse salto alto Esse seu nariz pra cima Vira minha cabeça Eu perco a pala e me alucina Me enfeitiçou esse A Superior é que eu adoro Eu adoro Mas esse seu jeito Mas esse seu jeito de ser Eu vou ser o seu amor Mas esse seu jeito de ser assim me desafia Sinto que essa boca linda Ainda vai ser minha Eu vou ser o seu homem Por eu mundo de nome Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim Vem Já que você se acha O último biscoito A última bolacha A bala que mandou De ouro faz assim Aponta pro meu peito E se atira em mim De amor Quero morrer De amor Quero morrer Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão Sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Reimbo Olá meu amor Já passou o dia E a noite vem Estou sozinho Sem ninguém Caio na rotina Sem ter você A vida é tão linda Mas eu insisto em sofrer Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido Assim Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Agora eu quero saber O porquê de você ter sumido Mas assim Fechou meu coração Partido ao meio Todo cheio de desejo Do começo Ao fim Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Alô meu amor Eu tô na rádio da cidade Eu tô na rádio da cidade ao vivo Pra me declarar Sei que todo mundo Pode estar me ouvindo Nas ondas sonoras Sei que até posso te alcançar Eu tô te esperando Sentado em uma mesa Um copo de cerveja No mesmo lugar Obrigada 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 Obrigada